Quero saber quem já garantiu o seu lugar, quem já comprou o ingresso pra peça. Arrumar espaço na vanda. Oi, Gênesis. Eu preciso ter uma conversa séria com você. Ih, também preciso. Né? É. Amor, eu queria pedir pra você o seguinte. Não tem nada a ver você ficar com ciúme de mim, cara. É. Pensando bem assim, acho que você tem razão, né? É, cara, eu nunca menti pra você em relação à parada do beijo. Falei que ia ter beijo. Falei que ia ter parada de nudez. É um peitinho só, entendeu? Uma coisa pouca. Não, mas peraí, né? É, eu pensei que você ia fazer a bonitinha, não a ordinária. Ai, amor. As duas são a mesma, tá? A bonitinha e a ordinária é a mesma personagem. Olha só, isso não importa, tá? Importa que você tem que confiar em mim. Ah, tá bom, confio. É? Então me fala, o que você ia falar? Ah, falar nada não, eu vou na peça, tudo certo. Ah, é? É. Ué, até tu, Lindomar. Ô, meu irmão, você me desculpa, eu não tive coragem não, eu amo muito a Jéssica. O que foi, Ferdinando? Cara, a gente estava com um plano aqui maravilhoso pra acabar com a sua estreia. Pra você poder parar de passar perna nas pessoas. Oi? Peraí, você mentiu pra mim? Ah, ó, você vai brigar comigo? Eu vou brigar com você, sim. E é? Mas depois da estreia, que você ia comprar o ingresso, né? E aí, Jéssica, firmeza? Vamos meter o pé, vamos que vamos. Você vai de moto agora? Monopolizou todos os meios de transporte? Eu não vou de moto, não. Eu vou de van. É porque agora eu estou pilotando a van branca da vanda da van. Esse trava-língua é verdade mesmo? É, eu estou trampando pra ela agora, mano. É um sucesso, é um sucesso. Aí, ó, fechei mais um grupo. Mais um grupo garantido. Ai, gente, sério? E eles estão interessados em vir pra peça? Não, eu quero comer quentinha. Mas aí, eles estando de barriga cheia, capaz de gostar da peça. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer que aquela história da luz azedar, as quentinhas, era golpe seu, Jéssica? Golpe, não. Eu somente estava agilizando o meu lado. Nada de golpe. Mano, eu estou desacreditando. Você fez eu perder meu trampo e, por consequência, meu dinheiro. Concordo com o Sanderson. Jéssica é, sim, a Pinóquia desse episódio. É? Ah, então quer dizer que não é só Jéssica que é uma mentirosa, não, né? Você também, né, seu Sanderson? Calma, 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 Isélio. Não é nada disso que você está pensando. Eu posso explicar. Dá o papo. Bom, é o seguinte. Na verdade, eu estava sem grana, estava numa situação difícil, de formas que a Jéssica me passou uma rasteira e eu tive que aceitar o trampo, mano. Posso falar? Vamos parar com a discussãozinha de vocês. Vocês têm que brindar amizade, que agora seus trabalhos na mesma empresa. São companheiros. Ah, então agora o Zé está trabalhando também? Fala comigo. O nível desceu assim, ladeira abaixo, né? Pois é, mano. Sabe, eu tive que aceitar porque os caras viram que eu estava conversando com o Chico direto, aí achou que eu estava mudando de lado. Aí, mano, você tem que tomar cuidado, senão você começa a bagunçar o sentimento das pessoas, tá ligado? Não, cara. Não é nada disso, não. Eu estava achando que eu estava indo para esse negócio aí de transporte alternativo. É, mano. Mas não tem nada a saber, tá ligado? Eu não vou te criticar. Então, assim, desculpa, então, ter mentido para você. Ih, tem culpa eu? Bom, parou, tá? Acabou a mentirada. Desfaz a mentirada. Porque eu, pelo menos, aqui trabalho com transparência. Transparência é da cara de pau, né? Porque você passou a Jéssica na minha frente. Não, não, não. Calma aí. Isso aqui é um entre-sal e pau-cugina. A gente fica com um labirintite. Jéssica... Lá atrás, no começo do episódio, falou que você tinha desistido de mim. Ai, gente, estou passando meio mal. Gente, nem se jéssica ia ter que ganhar realmente o troféu. Cara de pau de ouro, né? Olha, deixa eu falar aqui, deixa eu falar. Infelizmente, agora não tem como destrocar. Eu te peço perdão, Ferdinando, tá? Não tem como destrocar. Agora está todo mundo aqui interessado em comer quentinha e ir ao teatro. Mas será que não tem como você fazer, assim, duas rodadas? Não tem como. Impossível. Só um minutinho. É porque eu trabalho. Eu trabalho no estado do Rio de Janeiro. Eu faço magé, saco-arema, Niterói, braço de pina. É um negócio que não tem... Olha, tem gente que, para assistir uma peça, 8 horas de noite, sai de casa, 6h45 da manhã. Mas eu levo. Tá, agora só queria entender, assim, o nicho, a coisa, né, do público. O público que vai ver Jéssica, por exemplo, É um nicho que gosta de beijo na boca ao vivo, de sexo explícito, de nudez, que é o caso dela. Então, como é que eu vou falar isso aqui? O pacote que eu fechei, tá? O público que eu peguei aqui no meu pacote. Eu tô trabalhando com um pacote de senhoras, tá? 80 a mais. Mas se quiser, dá tempo de reverter aqui. Calma aí que eu vou dar meu jeito. Alô, fala, Edmilson, um minutinho. Fecha pra mim e depois... Não, não, com certeza não. Oi, meu amor, fala. Eu tô te falando. Então é isso, tá? E aí você fecha, tá? Obrigada. Resolvido. Três telefonemas, resolvido. E elas falaram o quê? Com certeza cancelaram e pediram o dinheiro de volta. Não, elas amaram a ideia de ver uma peça de sacanagem no Dez. É tudo 80 a mais, é tudo viúva, fica em casa sozinha. Ah, tá vendo? É. Tá vendo? É por isso que eu falo, nunca é pelo autor. Não, mas tem uma que é. Estudou com o Nelson Rodrigues no colégio. Quem? Escola Municipal? Esqueci o nome agora que eu tô com a memória boa. Mas tem, tá? E elas tão loucas pra comer quentinha ao teatro e depois ir no show, é, é, Beyoncé. Mas você explicou que é Ferdinand do Beyoncé, né? Isso aí a gente descobre lá dentro depois. Não, é que importa. Mas posso te falar? De todo jeito, você não deixa nada a desejar a Beyoncé original. Tá idêntico, é, olha aqui, o cabelo? O jeito, a expressão facial. Obrigada. Obrigada. Bom, agora que tá tudo resolvido, vamos organizar. Quem vai comigo pro teatro e pro show, tem duas vãs aqui na porta. É a vã branca e a vã creme. Mãe, cascadura, madureira, guadalupe, é direto pra vã branca, tá certo? Já falei com o Cleio, se for comer amendoim, pelo amor de Deus, abre o pacote agora, tá? Na hora, você só coloca a mão lá dentro, assim, ó. Sem encostar na borda, tá? Vai pegando o útero, coloca na boca. Amolece, depois engole, sem mastigar, tá certo? Pra não atrapalhar quem tá do lado, pelo amor de Deus. É isso. Se a gente não conseguir parar, vã, na porta do evento, a vã vai ficar parada no Leão do Meia, aquele leão bonito de bronze, tá? Dali a gente sai caminhando um atrás do outro, filha indiana, que eu nunca fui. Nunca fui à Índia, mas a filha é indiana, tá certo? E a gente chega até... É isso, gente. Agora é comemorar. É um, é dois, é três. Vamos pro teatro! E aí